Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar pessoal, agradecer a todos que estão sempre apoiando a gente Agradeço a todos vocês que estão sempre curtindo o nosso trabalho Bom, que Deus abençoe a todos O vídeo de hoje pessoal vai ser um vídeo só para apresentação das peças que a gente está fazendo aqui nesses 15 dias Muita peça a gente está fazendo, não consegui nem fazer um vídeo Um passo a passo para estar mostrando para vocês Porque tem bastante serviço aqui e eu não estou dando conta Um vídeo mais para satisfação dos amigos que comprou com a gente É para mostrar para os amigos que a gente está fazendo aqui as peças A maioria delas semana já quero finalizar Essas daqui já estamos lixando Para estar colocando Já deixar no jeito aqui Já está quase que no jeito para poder aplicar o verniz Tem um bocado de peça aqui que já estamos trabalhando para isso Muita, muita encomenda, graças a Deus Só tenho a agradecer a todos que encomendam a peça com a gente aqui Pela confiança E os pessoal aí que encomendam com a gente não fica cobrando Isso é muito bom Eu quero agradecer a todos Ter essa paciência com a gente aí Então é para mostrar para os amigos que a gente está fazendo as peças aqui Não vou falar o nome de ninguém Porque eu tenho medo de errar E esquecer de alguém Então os amigos que comprou com a gente Sua peça já está quase que pronta A gente já está finalizando aqui Para estar mandando para os amigos Muita peça pessoal Só desse aqui tem dois Aqui é dois ganchos feneco Tem dois ganchos para pesca Que é o gancho escorpião Esses dois Os outros aqui São um modelinho novo que a gente fez Esses dois aqui Esse aqui com reservatório E esse aqui um outro Tem mais Esse aqui também é um outro modelo novo também Depois eu vou dar nome para essas peças Tem uma inclinação para trás Como é que ficou Esse aqui dá para pôr a borracha Fita e a tubo Tem esse aqui também Outro modelo Esse daqui também é outro modelo Outro modelinho igual a esse aqui E esses daqui são os ganchos Arara Vai manter esse nome mesmo Gancho Arara Que é um gancho que meu amigo Vademir pediu para ele A gente vai manter esse nome mesmo Então é isso aí pessoal Muitosom Um monte de peças que a gente está fazendo Muitosom Olha o som desses pios pessoal Beleza pessoal Pio do Marraia Quereria Já fiz um bocado Aqui desses pios Muitosom Eu acho que fiz nove peças Algumas ficou lá dentro Não trouxe todas Tem esse aqui Eu fiz quatro Desse aqui também Trouxe duas para mostrar Dá para imitar vários animais Com esse pio Pio da pé roxa Pé roxo Pé vermelho É isso aí pessoal Pio da Amboaçu Um monte de peças Que a gente está confeccionando aqui Pessoal Espero que vocês entendam aí Tenham um pouquinho de paciência Que as peças de vocês vão sair Sei que vocês não estão cobrando Mas é só para dar uma satisfação Tá bom? Que Deus abençoe a todos Fica na sequência aí pessoal Com o vídeo do meu amigo Leomar E espero que vocês gostem aí Tá? Que Deus abençoe a todos aí pessoal Boa tarde meu amigo Marcos Aí ó A encomenda chegou Eu vou abrir a caixa aqui né Para estar vendo Só que aí eu vou dar um pausa aqui Chegou direitinho Todo lacradinho Aí eu vou estar abrindo aqui agora Eu vou dar um pausa no vídeo que você vai demorar demais né Depois tudo aberto eu mostro de novo Tá aí ó Marcos 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 2K12 Papelzinho aí ó Show É pouca peça não né rapaz Homem é caprichoso demais Aí meu amigo Marcos Tá aqui na mão Tá aqui na mesa Nem se põe no começo Tanta peça que tem que Abrir a cerveja Muito bonito Você caprichou demais É isso aí Marcos Parabéns É muita peça Aqui a tábua de Porta chave É muita peça né Marcos Eu acho que é bacana demais Gostei demais Que espião Muito bonito Você caprichou Se você gostar Parabéns Aqui estão os grandes setas Esse aqui é É do meu colega Eu não abri ele Que Não é meu né Tá não vou abrir Deixa ele fechado Mas aqui é os meus ó Que peça bonita É isso aí Marcos Gostei tá Você é o cara Você é o cara Mais um aqui Ó Você é muito caprichoso Parabéns Tem mais um aqui Mais um aqui Três ganchos E os pio Nem se conta não né Rapaz Rapaz Esse é o cara Meu De ficar puxoso Parabéns tá Seu trabalho É muito bem feito Olha isso aqui É isso aí Marcos Gostei tá Essa madeira foi o que eu mandei né Foi Peduru Muito bonito Muito bonito Tocando Tocando até Pé de uma coco São dois E essa topada E essa topada Essa madeira E vão respeitar o trabalho Também né O trabalho Do homem é Sensacional É isso aí meu amigo Marcos Tem mais umas peças aqui Que nem sei como é que eu faço aqui É isso aí que eu faço aqui É isso aí que eu faço aqui Olha esse pio perdizinho É isso aí que eu faço aqui Igual essa madeira Eu gostei Marcos Acho muito bacana Essa madeira Que tá A madeira Que tinha uma lepra Isso aí ó Acho interessante Essa madeira Ninguém faz Aquela madeira Rapaz É Marcos É só uma mão aí Você sabe o que Anda aí Só sai coisa boa Pegar o mateiro É só uma madeira Que eu te mandei né Foi essa madeira Que eu te mandei Não Essa madeira Eu te mandei não Vou botar aqui ó O tvc que eu te mandei É isso aí meu amigo Marcos Muito obrigado Se eu trabalho Até 10 10 não sei Marcos isso aqui é show demais Parece que eu gostei demais Isso aqui eu te falo a verdade Relembrando os veitempos Esse é meu pio antigo Se deu uma reformada nele Esse pio que eu tenho Esse pio que eu tenho Esse pio na minha mão Tem 30 anos Na minha mão ó Na minha mão né Fora que eu põe Na mão do cara Esse pio tem na mão Menos 50 60 anos Aqui é pio antigo Valeu Marcos Eu não vou Piar nenhum aqui não Se for piar todo Até aqui Rapaz Eu não sei piar Eu sou bom Esse aqui ó Esse aqui que eu te falo Vai dar perdiz Eu pio antigo Agora os outros Isso não é ruim Esse aqui é pra coleção mesmo Vai pro meu Minha vitrine Aí meu amigo Marcos Aí ó Onde pôs o pio Vai até combinou A madeira A madeira da mesa Aí ó Show de bola Tá aí ó A frase escrita aí ó O show né rapaz Essa mesinha Gostei tá Show de bola Combinou Bacana E o poto achar Tá aqui Tem que arrumar O lugarzinho dele ainda Tem que arrumar 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 Show de bola SPVC Aí eu vou tá arrumando O apoio também O peça bem feita E esse aqui abre cerveja Vou pôr também no lugar certo Trabalha bem Marcos É um cara caprichoso tá Parabéns Satisfeito E eu tô aqui no balão Sentar na cadeira Abraçando Mas tô meio velho né É isso aí meu amigo Gostei Show de bola Valeu Marcos Quero abraço Fique com Deus E até a próxima Fui Gostaria de agradecer A todos vocês Que sempre tá apoiando Meu trabalho tá E agradecer O meu amigo Leomar também Por ter mandado Aqui o O vídeo pra gente Tá bom Forte abraço Pra você Leomar Pra você e família Muito obrigado Por ter mandado O vídeo pra gente Tá bom Que Deus abençoa Um forte abraço E tamo junto Aí parceiro Valeu Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo aí Tá Agradeço a todos Por estar sempre aí Com a gente Acompanhando meu trabalho Tá Sempre deixando aquele Joinha positivo né Sempre aí interagindo Com o canal Com a gente aqui Tá bom Meu muito obrigado A todos Pelo apoio de vocês Tá bom pessoal É Espero que vocês Tenham gostado Beleza Um forte abraço A todos E que Deus Vem abençoar A nossa vida Sempre aí Tenha uma ótima semana Aí pessoal Um forte abraço A todos